E saber que em ti eu posso confiar Se fosse só entregar, entregar e mesmo Não esperando nada em troca Será que a gente de fato faria de livre grado Mas não é o nosso debate de hoje O debate de hoje é O que que agrada a Deus E a minha pergunta é a seguinte Vocês acham que Deus se agrada Claro que Deus se agrada de pessoas que são fiéis em dízimos e ofertas Mas Deus se agrada E Deus faz-se prosperar pessoas que são Apenas fiéis no dízimo e nas ofertas Como é que tu acha Porque é um debate sempre Tem gente que fala, o cara não vale nada Mas se o cara for Porque plantou e colheu, meu irmão, uma lei Mas Deus nesse momento de analisar Se vai prosperar uma pessoa Porque assim, pessoas se prosperam naturalmente também A gente tem que entender isso Nem toda prosperidade é aquela que Deus Meu irmão, a chuva cai sobre o ímpio e o justo Então não tem dessa Agora, a prosperidade divina Pode recair sobre alguém que é somente fiel em dízimos e ofertas Mas o cara não tem uma ideia bacana Financielemente, pontuando Uma pessoa que tem 10% da sua receita bruta E é devidamente organizada E ele é fiel dizimista Em tese, tecnicamente Ele já é um homem equilibrado financeiramente Ele já tem o poder do controle Não tem o sobrenatural nisso Ele vai ser próspero porque ele tem uma organização Agora, por quê? Porque a prosperidade, a palavra do Senhor É outra história Não tem nada a ver com a sua grana, meu irmão Não tem nada a ver com as suas finanças A prosperidade, o Senhor quer que seja próspero Na questão completa da sua vida Primeiro que você seja salvo Que você esteja no centro da vontade de Deus E que você tenha uma família E que sua família também siga os caminhos do Senhor Isso é princípio bíblico E esse é o conceito de prosperidade da vida cristã Não é prosperidade financeira Agora, o homem que é fiel dizimista E busca a sinceridade de todo o coração Agradará ao Senhor Não nisso, apenas entendendo Da sua falibilidade Entendendo que somos pecadores Não podemos fazer Não existe um justo sequer Debaixo do céu Somos pecadores O Senhor falou isso Eu entendo que No momento do sobrenatural Ele está ali Ele vai agir Porque o Senhor é misericordioso E suas misericórdias Tram para sempre Se amavam cada manhã E essa é a parte Bonita da questão financeira da história Eu quero dizer o seguinte A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 9 No versículo 6 em diante Que o que semeia pouco Pouco se fará O que semeia com fartura Com fartura se vai colher E ele diz o seguinte Quando trouxer o seu dízimo Não é pela sua necessidade Então quando você traz o dízimo Porque você precisa lá na frente Ser respaldado Deus não está no negócio É igual o jejum de todo É Onde nós estávamos falando Sobre o critério Do coração contrito e quebrantado É o camarada que faz a coisa Em vontade para o reino de Deus Adorando o sangue Independente do que vai vir lá na frente Ele não está pensando Na consequência No lucro Ele não é um negócio Né Esses dias Eu vou citar aqui Porque eu gostei muito Daquela entrevista Uma apresentadora Circular Pegou um determinado médico Que é famoso Né Tem a vida meio complicada Complicada E aí ela perguntou para ele Qual o segredo Qual o segredo do seu sucesso E ele disse Sou dizimista Então eu limito Deus Eu não vou limitar Deus Em ponte-se alguma Né Deus ele vai alcançar Aquele que é fiel Seja em qualquer área de circunstância Porque a bíblia diz que ele vai repreender o devorador Se você voltar para ele Agora Outro caso É você ter o coração contrito e quebrantado E ter o prazer de estar Dentro desta nação Uma nação eleita Uma nação que é conhecida como Povo de Deus Não é uma nação qualquer Nós estamos nesse mundo Mas não pertencemos a ele Somos um povo separado Então Nós tributamos ao Senhor Nós estamos falando de Jesus Mas isso é um leque Isso fala também da sua fidelidade no tempo Na sua fidelidade Dentro da sua casa No seu computador Né Porque é onde vem muita coisa Seu WhatsApp está agradando a Deus Exatamente Ei Ei Da Deus Aquela voltinha mistério Que vai dar um botinha aqui na cadeira Viu o Adrel Dá uns três erros da pio aí dele Então Hoje Você percebe Esses valores Que precisam ser resgatados Né São valores absolutos do reino Que traz para você Sem dúvida nenhuma Benefícios Benefícios Porque o Senhor Ele é fiel para cumprir a sua palavra A palavra de Deus Tem tanta Mas tanto Tanto recurso Para a tua vida Tantas oportunidades Tantas vitórias Mas que precisa ser alcançada Por intermédio da sua fidelidade Agora fiel ao que? Ao joelho subindo escada? A um sacrifício de subir a monte? A jejuar? Mas ter uma vida Toda desorientada? Então são valores diferenciados Ou quando o camarada Ele é dizimista Ele está cumprindo a palavra A palavra é fiel A cumprir Na vida dele Não mente Agora Quando fala em relacionamento Vida com Deus E receber a conquista Ou seja A recompensa da cruz Aí meu irmão Você está entrando no âmbito Da fidelidade ao Senhor Você tem que estar contrito Você tem que odiar o pecado O pecado não presta E quebrantado Você vira ao Senhor Você não vive mais Cristo vive em você Tudo que é em mim Bendiga o santo O nome do Senhor Se tudo que é em mim Bendiga o nome do Senhor Então eu não sou um homem Que chego atrasado no culto Eu não sou um homem Que fico falando do meu irmão Eu não sou uma pessoa Que fica apontando os erros dos outros Eu não sou uma pessoa Que fico menosprezando Aqueles que estão lá fora Não Eu não fico apontando a líderes Que estão levantando a bandeira Do evangelho Eu estou simplesmente Na mercê do sanguíneo Então eu sirvo ao Deus vivo Seja a vontade de Deus Se o mundo vai bem Está ótimo Se não está bem meu irmão Ótimo também Eu estou em Cristo Eu estou nesse mundo Mas não pertenço a ele Isso é que a igreja Precisa voltar A igreja está perdendo Exatamente esse foco O foco fundamental Pastor André Que é Cristo como centro Da sua vida Não está sendo O camarada como nós falamos aqui O camarada vai para o culto Mas ele quer ouvir o louvor dele Ele quer ser agradado Porque ele precisa chorar Ele precisa falar Eu quero cantar no caminho da fé Eu queria chorar Eu não estava ali Eu já escutei isso em show Ele quer ser agradado O camarada falou assim Rapaz O rapaz lá O cantor perdeu um som Antes eu ia Eu chorava Eu me arrepiava Cara Eu acho que ele perdeu E eu acho que ele caiu É o cara que está errado Eu escutei isso E era de um pastor Meu Deus O ar condicionado estava ruim Esse versículo Esse salmo Do meu ponto de vista Ele é o pensamento Acho que Principal Pensamento de princípio De que é cultuar a Deus O que é que eu vou dar a Deus? O que darei eu? Então quer dizer A questão Tipo assim Se eu posso dar Vamos dizer Uma oferta Uma boa oferta Se eu vou dar um dízimo É o mínimo Porque eu não tenho como dar nada Então tipo assim O que eu der de melhor meu Ainda será o mínimo Então tipo assim Uma forma É tipo assim Uma situação complicada Porque eu passei por isso uma vez Mais ou menos isso Do uma questão assim Você tem um amigo Que tem uma condição financeira muito alta Tem tudo na vida E é aniversário dele E tu quer dar um presente pra ele Mas que tu vai dar pra um Pra um rapaz dele Pra alguém assim Você pensa Cara Ele tem tudo O que é que eu vou dar? E as vezes você vai Naquela simplicidade Buscar algo que De repente te agrada Ou vai agradar ele Uma coisa que é até simples Mexe tanto com o coração da pessoa Que fica assim Mas Caramba Que bezentão Mas foi um negócio assim Simples Então tipo assim Por que? Porque ele viu A intenção O seu coração Dá a intenção A dar Aquilo que você queria Dar pra ele de melhor Tipo assim Pode ser algo sim Mas pra você Era o melhor Que você poderia dar Então tipo assim Se eu Vamos dizer na questão Agora do Diz minha oferta Que a gente confunde As coisas como Benção e promessa Benção é maior coisa Promessa é outra Benção é sobre todos Promessa é condicionada Agora Se a Bíblia fala Que aquele que semeia Vai colher É uma lei que Deus não revoga Vai semear Vai colher Agora Não é a questão Tipo assim Eu vou dar cem E Deus vai me dar mil Não Não Tipo assim Eu vou ofertar E aí Vamos dizer assim Eu vou ofertar Cem reais aqui hoje E amanhã Deus pode prover Pra minha vida Claro que não Com esse intuito Dessa barganha Mas um exemplo Não vou ofertar Sempre com o barganha Não Tô dando Porque eu tô alegre Tô feliz Quero dar Jesus é bom E vou dar por isso E lá na frente Jesus pode me poupar De eu gastar mil reais Com remédio Eu não vou ganhar mil reais Mas eu vou ser poupado De gastar mil reais Isso aí Entendeu? A prosperidade Aí entra nessa questão E a gente pode entrar Naquilo que o pastor Rafael disse A questão da paz Tranquilidade Que tudo isso faz parte Da prosperidade Porque tem gente que ganha um milhão E eu vi uma reportagem Há pouco tempo agora De um repórter Bem famoso De outra emissora Que ganha um milhão de reais E perguntaram pra ele Você é feliz? Ele falou assim Não, não sou feliz Então quer dizer Pra alguém Um milhão de reais Traria felicidade Mas pra outros É tristeza Não tem a prosperidade Perguntaram por quê? Ele começou a falar Todos os problemas que ele tem Então quer dizer Tem gente Aí a gente entra naquela questão Que as pessoas Às vezes falam assim Mas o que tem que ser pobre? Não, não é isso É a questão do coração O coração não pode estar na riqueza Não pode estar no dinheiro Mas tem gente Que ganha um salário mínimo Mas é feliz E tem gente Que ganha uma fortuna E está cometendo suicídio A Bíblia vai dizer Nesse mesmo capítulo 9 Versículo 8 Que ele diz assim E vos derramarei Vovivós Toda a graça Por favor, não merecido Isso aí Afim de que Tendo sempre em tudo Tu gostarei Todos os sustentos Ele não vai te prosperar Para ganhar um milhão Ele vai garantir Que você terá uma vida E aquilo ali Te será a bênção O valor que você Você ganha Ele vai multiplicar Naquele valor Vai te abençoar Naquele valor Não quer dizer Que você vai chegar amanhã Vai ganhar 20 mil Você está entendendo? Ganhando dois Deus está preocupado Em atender essa demanda financeira Está preocupado Com a sua salvação É isso aí A graça te basta Tem muita gente Tem muita gente que se ganhar dinheiro Vai perder a salvação Vai perder a família Vai se corromper Vai se destruir Tem muitos milionários Se matando Deus não está preocupado Com o seu bolso Os meios Não importam O fim É a salvação É isso que Deus está querendo Se você vai ter aflições Olha só Muito justo tiver aflição Nessa caminhada Todos nós como cristãos A gente não tem uma vida Oh maravilha Paz Sem nenhum problema A gente tem Cristo A gente sabe que por fim Ele vai nos sustentar E é isso que importa Isso é prosperidade Sabe uma coisa Que às vezes Até um exercício também E eu vi até um dia desse No Youtube Uma papazanda Que me tocou No Facebook na verdade Aqueles vídeos que passam automaticamente Que me tocou muito Sobre a questão Do que nós achamos Que é felicidade Para a gente Se a gente mudar a ótica E não é mais felicidade Então porque não é uma felicidade De Deus De Deus mesmo Mudando a ótica De onde você estiver vendo É feliz Por exemplo Deixa eu dar um Vou dar dois exemplos aqui Primeiro na verdade Eu acho que até um Uma parte de um pensamento De um poeta Que ele fala o seguinte Reclamei de Deus Que tinha poucos sapatos Dobrei a esquina E vi um homem sem pé Meu irmão A perspectiva muda né Mudou a perspectiva Ih então calma aí Deus obrigado Porque Entendeu A gente é muito movido A felicidade e expectativa Que se mudar Meu irmão O plano de visão Derruba tudo Eu vi uma propaganda De duas crianças Só para lembrar Que estava chegando Uma campanha Acho que até Asiático e tal De um garoto De rua Que estava sentado No banco de uma praça E chegou um garotinho Na verdade Tinha um garotinho sentado E chegou esse garoto De Todo de Enfim Estava morando na rua Aparentemente Menino de rua E sentou no banco E vi um menino Com um tênisinho zerado Novo De basquete Roupinha Reloginho Sabe Celulazinho Todo E ficou começando Tipo assim Ele olhou aquilo E começou a pensar Na mente Poxa se eu fosse Esse garoto Meu Deus Olha Aí ele se mostrou Correndo Feliz Andando pelo parque Saltitando Feliz da vida Se ele fosse aquele garoto Com uma roupa nova Com um tênis Não sei o que Aí daqui a pouco Chega a mãe desse menino Pega ele E bota uma cadeira de roda Menino todo vestidinho Com tênis Aí ele se toca E ele com a roupa que ele tá Ele começa a pular E agradecer a Deus Por causa disso Mudou a perspectiva Muda tudo Então a gente é muito assim A gente pede pra Deus algo Que se mudar a perspectiva Não vale nada Se eu quero só Se o meu irmãozinho E o diz-me a oferta Porque eu quero só dinheiro de volta Eu não sei o que é Com prosperidade mesmo E só o que eu mereço Às vezes é dinheiro Às vezes o cara que Dá diz-me a oferta Deus dá dinheiro pro cara Porque só o que ele merece é dinheiro Só o que ele merece é dinheiro Tô rico Só o que o cara merece dinheiro Aí ele fica doente Ele vai ver que O dinheiro que ele tem O dinheiro que ele tem Compre o remédio Não vai trazer a cura Não vai trazer a tranquilidade Não vai trazer a paz Prosperidade É exatamente isso É você dar E você ter tranquilidade Você ter paz Você ter saúde Você não tem dor de cabeça Você repreendeu o devorador Tem muita coisa Acho que Deus afasta de gente Que a gente nem sabe Porque a gente deu Diz-me a oferta O que a gente falou Não deixamos de adoecer E gastar todo o dinheiro Que a gente tinha com remédio Com tratamento Por quê? Porque Deus repreendeu o devorador Vamos pra um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Vamos falar um pouco sobre O que é que agrada a Deus Está muito bom Estou aprendendo muito Espero que você esteja também Não sai daí O antenado volta já já A minha vida mudou Então vou te dizer Amigo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim